Fala pessoal, bom dia boa tarde para quem está assistindo Então, hoje eu vou jogar My Child's Lebensborn O único problema é que aqui tem hack no meu Porque uma parte do jogo tu vai pedir para ser pago Daí eu não posso pagar Na verdade não é que eu não posso pagar É que eu não pago, tipo jogo assim, tipo pagar dinheiro Daí tem hack porque eu baixei em outro negócio Então o meu dinheiro, toda coisa que eu comprar vai só subir, entendeu? Esse é o hack, mas o resto está tudo normal Vamos começar lá então Ó, está carregando Ah, eu acho que eu tenho que fazer um novo Que esses dias eu estava jogando Ah, peraí, tem que sair, pera Está saindo, ó Está indo Ah, peraí, o que é isso? Tá, calma aí Vou pausar de novo Pronto, começou Ah, olha que fofo Claws ou Karen Peraí, deixa eu escolher aqui no deslite Unido, unite, salame, migue, os ovos de colore O escolhido foi você Karen, então Hum, fotinhos lindas dela Ela é muito linda, Karen Eles são muito fofos O Claws é muito fofo É muito fofo E a Karen também Parece que ela cresceu, olha Você se... Tá A Liv foi simpática com você? Nós nos divertimos muito A Liv é minha melhor amiga Nós... que fofos Nós encontramos esse tronco de ar Sinistro na floresta Peraí Eita, peraí Eu coloquei sem querer Mas depois começou a chover Mas todos... mas nós guardamos o nosso tesouro mesmo assim Pô, que fofa Com a melhor... com a amiguinha Mano, quem é que fala? Você só é muito corajosa Mas tá ficando tarde Não Ouvindo pacientemente Depois... depois... E depois descobrimos que o troco... que o troco da árvore estava vazio Mas talvez os trolls coloquem algum tesouro lá mais tarde Por isso vamos voltar outro dia para ver Minha nossa, isso é incrível Que legal Parece que você se divertiu Ainda correndo com ela Quem é que fala isso? Eu amo... Eu amo... Dançar na chuva Melhor sensação Minha nossa, isso é incrível Fala... Deixa ela feliz Não posso deixar ela triste Ah, acho que já é tarde Eu sou já quase desapareceu Viu? Ela fala sozinha quando é tarde Posso abrir agora? Posso... posso sair muito rápido O que? Não, espero até seu aniversário Hum... Achei que a língua gostaria que você esperasse Ah, por que não? Claro que pode Vou por... Achei que a língua gostaria que você esperasse Ela não pode ser mimada Mas eu vou falar Acho que mudou de um jeito bom, ó Ela falou Acho que você tem razão Vamos ver Conselho do bairro O gato foi avistado comendo flores dos canteiros Exigimos que o dono do gato o mantenha em casa de agora em diante Ah, eu queria... Será que tem... Será que... Tem como adotar animal? Acho que não Essa coisa de aducto seca Você tá indo pro estúdio É tão chato Quando você vai pra lá Você me prometeu um banho Ela não dá banho nela, então É tipo talking Tom Talking Angela Mas talking Angela Tomarem um banho Já está quase na hora de jantar Não, não tá Mas... Porque tá São umas 6 horas de jantar Mas se você quer comer agora Pode ser Só tem essa comida Não tem uma comida melhorzinha, não? Uma comida mais apetitosa Coitada Tem que comer essa comida Não tá boa Que sono deve ser A hora de dormir Vai comer a última garfada Pronto Vai ficar com a vida... Vai ficar com a felicidade cheia Banho cheio E comida cheia Ah, quero comer bem rápido assim Amanhã chega de represa Eu vou ser um adulto Tão tão entusiasmada Gente Mas por que que ela fala Como se fosse um mino? E sou tão entusiasmado Não seria amada? Ah, mas deixa Liv ganhou 3 presentes de aniversário Quantos presentes eu vou ganhar? Você vai ganhar bons presentes também Não se preocupe 3 presentes Parece que a Liv gosta de exagiar Quem que fala isso? Temos que ser agradecidos Por as coisas que temos, Karen Eu vou... Eu vou falar Nós temos que ter agradecidos Por as coisas que temos Que tal as pessoas se preocuparem De nos divertir Seja como for Até amanhã Não tem como ler a história pra ela não? Olha o livro Não tem como ler o livro? Ah, não queria ler o jornal Mas tá bom, né? Vamos lá Na imprensa A produção nacional de ovos Está em declínio Não há ovos suficientes Para o mercado Na exportação Nesta Que é agora Segunda semana Consecutiva O debate continua Deverão Autoridades norueguesas Para exportar Esse Essencial O dinheiro é bem Bem necessário Mas o produto também é Muito profissional Tá, vamos continuar Aqui Vamos lá Então lavar o rostinho dela Tem que ficar bem acordadinha É seu aniversário Não consegui dormir de noite Eu tenho sete anos agora Sete Estou diferente Uau, Karen Você Eu quase não te reconheci Hum Talvez um pouquinho Não seja boa Uma pessoa não brusa De noite por dia Que isso, mano? Quem é que seria Tão tóxica com ela? Ah, Karen Eu quase não te reconheci Vou colocar isso Oba Eu sou uma menina grande Que linda Podemos viver? Eu não li antes Então Feliz aniversário Me desculpe por não poder estar aí Mas mal posso parar Para a escola começar Para podermos estar juntas Todos os dias Você é o máximo Livre OBS Toquei em um troll ontem Que lindos Ah, que fofas Ela falou Eu vi o mesmo troll Eu gostaria de brincar Com a Lívia agora Mas De todos os dias Ela está visitando Só tinha Jotunhemmen Jotunhemmen O presente da Lívia Eu quase esqueci Posso abrir? Posso? Pode É uma bola Podemos Brincar com a bola Ah, vamos brincar Para aniversário antes? Claro, talvez mais tarde Ou não Não, agora não Que é isso, mano? Aniversário dela, é claro Pula Pula Ó, que fofa O que a gente devia fazer agora? Muitos livres É, tem como sair daqui e fazer outra coisa? Não Então vamos comer Come Diz que sua mãe fez um bolo para ela Eu posso Você acha que eu também posso ter um? Eu gosto muito Gosto mesmo de Eu gosto mesmo de Eu gosto mesmo muito de bolo Tá, eu fico meio bugada Por causa da blabra Eu gosto mesmo muito de bolo Ah, tá bom Tem certeza que a gente não se refere com o repolho? Como a gente grande? Não Manda que isso Claro, eu vou arranjar um bolo fresquinho Quem sabe fazemos um bolo juntos Ou se você for uma boa menina Por esse Você é boa Eu prometo Então vamos lá Comprar ingredientes para fazer o bolo, né? Como é que vai fazer um bolo só com mingau, né? Hum Me desculpe Eu fiquei brincando nas poças e me sujei Minha camisa está molhada e suja Pô, vamos trocar a roupa dela Ó, linda Pronto, tá linda Tenha mais cuidado Não, pera Eu falei errado Tá quase nada de fazer o bolo Ah, meu Deus Eu falei errado Eu não vi o que era o outro Ah, agora vamos fazer o bolinho aqui, ó O bolo dela Que lindo Fizemos o bolo Agora vamos continuar Isso foi divertido mesmo Agora é a hora da minha festa de aniversário É, não sei se a gente está com dinheiro para fazer uma festa Tipo, festa de salão Mas a gente vai fazer uma festa Ó, seu presente Para você Eu tenho Você vai ver Sim, eu lembrei Claro E adivinha só Você pode usar a luz quando começar a próxima semana Mas aqui Ah, sim Quase esqueci Mas posso esperar Muito obrigado pelo meu presente Adorei Ó, que linda Vou experimentar agora Você pode ajudar a pintar meus desenhos Podemos ir para o meu quarto e desenhar Vamos Ó Ah, esse sou eu? Será? Mas eu sou menina Oxi É que eu sou muito diferente Quando estou em cidade pequena Entendeu? Então, bora lá Continuar Isso foi divertido Eu amo meus lápis Posso ficar mais um tempo acordada? Por favor Não quero que o meu aniversário acabe Eu não sei Acho que alguém está precisando de sua cama Você pode ficar acordado Mas se for dormir Pode crescer ainda mais Ah, sim Você tem razão É a minha hora de dormir Então Jogar uma jogatina Para ela Tipo Ah, você pode dormir Mas se você dormir Você não vai crescer Se você não dormir Você não vai crescer Você gostou do seu aniversário? Foi mesmo Muito obrigada Nós divertimos muito Eu queria que ele estivesse aqui também Tadinha Você acha que eu vou ganhar mais presentes? Precisamos esperar para ver Você deveria estar feliz com aquilo que ganhou? Meu Deus Precisamos Esperar para ver Não, mano Eu vou ver se eu tenho como comprar mais coisa para ela Claro Vou ler para você Dorme Dorme Dormiu Tá, tá salvando Talvez foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau 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 Tchau